Notícia urgente agora, hein? O médico do presidente Lula é assaltado na garagem do consultório dele. Eu tô sobrevoando a região, hein? O cardiologista Roberto Calil, um dos mais renomados médicos do país, tava chegando pra trabalhar quando foi surpreendido por ladrões armados que chegaram em duas motos e um carro. Os criminosos seguiram o médico até a garagem do consultório. Quando Calil estacionou, ele foi imediatamente abordado pelos ladrões. Eles exigiram o relógio do médico. O assalto aconteceu na presença de manobristas e seguranças ali perto da região da Avenida Paulista, Peixoto Gomide, ali, ó. Calil já registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Até agora, ninguém foi preso. E olha, é uma situação que hoje não tem ninguém. Pode ser médico do presidente, só não é pessoal muito do presidente, porque ele tem a segurança, do contrário, os caras roubam de qualquer lado. Agora, eu ouvi uma coisa do Ari Frarenbach, que é o pai da Luana, da Liana. Liana Frindenbach. Ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer e sempre vou cobrar aqui. Ele falou, Renato, nem a esquerda, nem a direita, nem no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado, eles têm interesse em aplicar leis mais firmes e mais fortes. Por quê? Eles não têm. Ele não tem, eles não têm. Não têm. Por quê? Ele falou, eu não consigo entender. Me chamaram dezenas de vezes lá. Eu fui, apresentei uma série de coisas, cobrei uma série de coisas. Nunca fizeram nada e não querem. O dia falaram para mim, ó, desista. Desista porque não vão fazer nada. Você já pensou, ó, eu falo mesmo. Você já pensou esse país aqui sem violência? Você já pensou esse país sem violência? O que seria do nosso Brasil? Você poder sair 10 horas da noite com seus amigos andando, o seu filho andando pela rua, podendo ficar até tarde no portão de casa? E você pode ir a um bar, a um restaurante, a um cinema, a um teatro, a igreja, aonde você quiser, tranquilamente. Na hora de voltar, numa noite quente, você fala, vou voltar a pé. E você volta conversando com seus amigos, sabe? Batendo papo, trocando ideia, conhecendo pessoas, cumprimentando. E você chega em casa tranquilamente. Por que que nos roubaram isso e ninguém faz nada para mudar? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Isso é nosso, tá? Isso é nosso. A Argentina que está numa situação econômica dificílima. Você anda pelo centro de Buenos Aires, meia-noite, uma hora da manhã. Um caso ou outro pode acontecer, obviamente. Não vou ser leviano aqui e falar que não, pode andar tranquilamente. Não, mas é um caso ou outro. Aqui, eu faço uma aposta com você. Hoje à noite, eu, você e o Lombardi. Nós vamos na Praça da Sé. Nós podemos marcar num relógio. Quanto tempo nós vamos tomar umas botinadas e vamos roubar a nossa carteira? Se der 10 segundos, é muito. É muito tempo. Você, inclusive, andar com o celular aqui, ó. Se você... Se andar com o celular aí, vai passar um cara de bicicleta. Nossa, nossa. A gente precisa contar quanto tempo, mas precisa colocar o relógio na tela e apertar rápido, porque se bobear, um segundo é muito. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode. O Lombardi está coberto de razão.